Deputada Ota, depois a deputada Rosinha. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu peço permissão, presidente, para que eu eu queria pedir para mudar o foco, né, porque eu acho importante, apesar de ter passado, eu não poderia aqui deixar de expressar o meu sentimento de gratidão e amor para com os professores que comemoramos no dia 15, daquele que se dedica horas a nos ensinar e ensinar é uma doação. Nós estamos aqui porque tivemos alguém que nos proporcionasse conhecimento e tempo. Não é por menos que o imperador do Japão reverencia todos os anos os professores daquele país. Tamanha sua gratidão e respeito por aqueles que, com paciência, doam-se intensamente. Por isso, presidente, para fazer uma singela homenagem aos professores e deixar aqui registrada a minha mais sincera gratidão a esses grandes profissionais, pois, sem vocês, não haveriam médico, dentista, advogado, agrônomo, professor e todos os outros profissionais. Muito obrigado, professor, que você passe a exercer sua profissão com dignidade e segurança. E, por isso, me dedico e me dedicarei por vocês para que tenha uma vida promissor e cheia de felicidade. Muito obrigada. Sr. Presidente.